Antes tarde do que nunca, né, senhora Netflix? Faltando menos de um mês pra estrear da série, a Netflix finalmente decidiu divulgar o trailer da segunda temporada de Heartstopper, uma das séries mais populares do streaming do ano passado e uma das minhas favoritas, e agora eu vou dar uma olhadinha no trailer e reagir a ele com vocês. Tô muito feliz. Bora lá, então. Nick. Oi. 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 Uau. Ai, eu tava tão chato, né, gente? Eu quero dizer às pessoas, é difícil encontrar o mesmo tempo. O seu Facebook é tão bom. Como você conseguiu conhecer todo mundo? Eu quero que você saiba quando e como você quiser. Tantinho do Nick, gente. Tantinho não, mas tipo, não é fácil, não é fácil. Ih, gente, conflitos, hein? Falando mesmo, essa temporada desceu um pouquinho, mas... Tantinho do bar, né? Eu tenho mais uma criança muito pressiona! É orgulho de você e Nick, né? Pode falar pelo seu sentimento? Eu posso garantir que o Nick não precisa lidar com o que eu fiz. Eu posso proteger ele. Tudo vai ser perfeito. Oh meu Deus! Você acha que alguém vai perceber? Oh meu Deus! Eu o gostei há muito tempo, às vezes eu acho que ele pode me gostar mesmo. Mesmo se você fizer um erro às vezes, você é uma boa pessoa que merece amor. Eles vão ser uma maioria hoje. Você não tem que entender seus sentimentos completamente. Você não tem que sempre pensar em tudo, só... Ai gente, que lindo! Ah, você está sendo gay! Bom trabalho! Uma pegação que não para, né? Mas se também fosse eu perto do Kit Condor, eu nem sei o que eu faria. Eu fiz uma entrevista na parada LGBT, mas passaram inclusive falando sobre Heartstopper. Na verdade não sobre Heartstopper, sobre série LGBT. E um dos meninos falou que não gostava de Heartstopper, porque ele achava que não representava os desafios que um relacionamento LGBT realmente tem. E eu não estou invalidando a opinião dele, mas eu acho que essa temporada, por exemplo, vai trazer muito mais desses conflitos e desafios que talvez a comunidade queira ver nessa história. Apesar de eu achar que eles não necessariamente são necessários, porque na realidade é isso que não falta no nosso dia a dia, né? Eu não sei se na ficção a gente precisa estar em confronto com isso o tempo inteiro, mas querendo ou não, é uma coisa que eles podem trazer. Não acho que vai chegar a um nível de desafio de um relacionamento LGBT na realidade, mas como eu falei, eu acho que não é necessário, eu acho que não é esse espaço, nem essa atmosfera de relacionamento que a série como um todo, na verdade, não só nos relacionamentos, quer trazer, né? A vibe dela é leve e ela é leve em todos os seus pontos. E eu não acho que isso é ruim em nenhum quesito, mas também entendo quem não curte esse tipo de vibe. Gente, muito fofo, muito fofo. Cara, tem um motivo pra Heartstopper ser tão famoso, né? Não é só modinha. Você vê, esse trailer principalmente mostra muito como a série desenvolve relações muito bem, né? Relações e personagens, mesmo sendo de maneira leve, como ela sempre faz, é de maneira muito complexa, muito profunda e muito sensível, muito bonita. Dá pra ver que realmente essa temporada não vai ser só mais uma temporada. Eles vão pegar esses personagens que eles criaram na primeira e vamos dar um desenvolvimento pra eles ali, até pra aquele ex do Charlie lá, que era babaca. Dá pra ver que ele vai ter um aprofundamento também, que vai ser interessante. A gente viu muito a jornada do Charlie, né? De se aceitar, de parar de se culpar pelas coisas, mostrar que ele é digno. Uma jornada que eu me identifiquei horrores, principalmente. E agora a gente vai ver a jornada de outros personagens, com destaque pro Nick, né? Que agora vai ter esse papel de... Agora que eu saí do armário, como eu mostro isso pro mundo? Como as pessoas vão ver isso e tal? Cara, muito interessante, muito legal. Eu tô muito ansioso pra essa temporada. Já promete ser um pouquinho mais... Não sombria, porque acho que Heartstopper nunca vai ser isso, mas... Mais conturbado, assim. Vamos ter problemas um pouquinho mais reais, sabe? E eu tô muito ansioso pra ver isso, apesar de achar que talvez eu não esteja pronto. Porque as emoções, eu sei que vão ser fortes. Mas muito feliz e muito animado. Não vejo a hora de assistir essa série. Comenta aí embaixo, então, o que você tá achando de Heartstopper, se você gosta ou não. Quais são as suas expectativas pra segunda temporada. E se inscreve aí no canal pra mais vídeos sobre a série. Um beijo e até o próximo vídeo.